A VONTADE DE DEUS Ele não conseguiu nos convencer de ir para a lua, então ele agora espera que a gente publique um jornal. Obrigado. Um exemplo a seguir. Uma história sobre coragem, superação e fé. Meu objetivo é estabelecer a missão no Japão e em seguida na China e na Índia. Você fala japonês? Não. Você tem algum dinheiro? Nenhum. Frei Koube veio ao Japão em 24 de abril de 1930. Não deveria ser fixado com parafusos? Não, pra quê? A batalha vai começar. Mas são vocês que não venceram essa luta. Somente vocês. Você prometeu a pobreza? De onde veio o dinheiro para o jornal? Você ouviu o que eu disse? A vida do santo que foi além de seus próprios limites e mostrou que o amor supera todas as fronteiras. A biografia de um santo dos nossos tempos, que viveu a vontade de Deus e morreu num campo de concentração para salvar um pai de família. Colocou a mão aqui no meu ombro e diz, esperança. Somente esperança. Duas Coroas A história de São Maximiliano Koube 28 de novembro nos cinemas A história de São Maximiliano Koube